Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal JC Eletrônicos, meu nome é Johnny e hoje trazendo essa belíssima e potente caixa de som Bluetooth KTS que acompanha até controle para você mudar as funções a longa distância e logo após a vinheta mostrarei toda a sua potência e olha só que bonito o design dela com esses detalhes aqui na frente do alto-falante esse alto-falante é do tipo Big Sound ela tem esse display aqui na frente onde mostra a hora bem grande aqui na parte de cima fica as entradas para você inserir cabo auxiliar tem essa entrada USB para pendrive essa daqui é a entrada para cartão de memória e temos essa entrada micro USB para você botar o cabo para recarregar a caixa e na embalagem dela já vai incluso o cabo ainda aqui na parte de cima tem essa alça aqui que é para você transportar ela com mais facilidade e aqui você pode encaixar seu celular caso você queira assistir algum vídeo ouvindo a caixa na parte de trás tem essa saída de ar do alto-falante e embaixo dela tem esses pés emborrachados que é para evitar que ela escorregue esse botão aqui de cima é para ligar ela e logo quando você liga ela já entra no modo Bluetooth e aqui na parte da frente acende essas luzes de LEDs que é para dar um charme a mais na caixa vou falar aqui agora a função de cada botão dela que está aqui na frente para vocês entenderem começar aqui com esse botãozinho de M que é para você mudar as funções agora ela está na função de Bluetooth se eu apertar o M ela muda para rádio vou baixar aqui o volume aqui ela está na função rádio aqui ela já está sintonizada de uma rádio mas para você fazer a busca de rádios locais da sua cidade basta você apertar o botãozinho de play aperta o play e ela começa a buscar e vai buscando todas as estações disponíveis na sua cidade pronto, finalizada a busca agora basta você apertar esse botãozinho aqui que tem o mais para ela pular para as outras estações de rádio show de bola ainda nesse botão aqui com esse simbolozinho do mais é para você pular a faixa mas ele serve também para você aumentar o volume basta você apertar e segurar vai aumentar o volume da caixa de som e esse aqui com o simbolozinho do menos é para você abaixar o volume e também para você voltar a faixa a faixa da música que você está ouvindo ou estação de rádio esse aqui é o play e pause para você pausar ou dar play na música quando estiver conectado no Bluetooth ou tiver um pendrive tocando ou cartão de memória vou apertar aqui de novo o M ele mudou para o modo line in que é de cabo auxiliar que você também pode estar conectando ela no seu computador, notebook ou televisão se ela tiver entrada para cabo auxiliar Apertando aqui de novo ela voltou para o Bluetooth e se você observar bem aqui no display na parte de cima fica piscando o BT indicando que ela está no Bluetooth aqui tem a hora bem grande e essa caixa aqui também tem alarme tem como você configurar a função de alarme nela vou conectar aqui um pendrive nela para mostrar para vocês como funciona basta você espetar o pendrive e ela já começa a tocar automaticamente as músicas que estão no seu pendrive aumentar aqui o valor o like é a faixa no botãozinho de mais o volume dela chega até o 30 o volume dela chega até o 30 a sua potência é de 10 watts RMS sendo um volume bem alto para você curtir as suas músicas e o que eu gostaria que você curtisse também é este vídeo então deixe o like e compartilhe para geral para dar aquela fortalecida em nosso canal já no quesito energia ela possui uma bateria interna de longa duração e se você observar aqui no display dela fica aqui no cantinho o indicador da bateria agora ela está com a carga completa a bateria pode ser recarregada ou você pode usá-la também direto na tomada 110 ou 220 volts esse aqui galera é o controle que acompanha na caixa dela na embalagem e aqui você pode também controlar todas as funções dela pausar a música com o controle olha só, bacana pode deixar a caixa muda pode também pular a faixa por aqui a faixa que você está ouvindo e claro, pode desligar ou ligar a caixa ela acaba sendo bem prática e eficiente e está disponível em nossa loja então é isso galera esse foi o review sobre essa bela caixa de som KTS Big Sound e se você não for inscrito em nosso canal se inscreva pois toda semana eu trago um produto bem bacana para mostrar para vocês e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de nosso conteúdo semanal muito obrigado e até a próxima